Desde que as primeiras cenas da novela Gênesis foram ao ar aqui na Record, aumentou o número de turistas em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais. Nos hotéis das cidades, os hóspedes chegam com um único pedido, visitar esses locais onde as cenas foram gravadas na cidade. Hoje, vamos viajar até o Capão da Onça e relembrar momentos marcantes da história da humanidade. Continuamos nossa viagem pelos Campos Gerais, destino escolhido para a gravação das principais cenas dos primeiros capítulos da novela Gênesis. E hoje o nosso ponto de parada é nas margens de um rio calminho. Estamos no Capão da Onça. As pessoas vêm perguntando se tem muita onça, mas na verdade não é o animal, a onça. É uma história do descobrimento do Brasil. Os jesuítas, quando chegaram aqui do Brasil, eles vieram catequizar os índios. Eles guardavam as moedas da época, que era onça. Era moeda de ouro, prata e bronze. E aqui, na Ponta Grossa, o Capão da Onça, não foi diferente. A superprodução da Record não encontrou por aqui as moedas de ouro, prata e bronze. Mas sim, um cenário que pode ser considerado um verdadeiro tesouro. Essa novela é como um todo, assim. Ela impressiona muito pelas imagens, a fotografia da novela está muito bonita. Eu não conhecia, não, essa região. Eu conhecia mais Curitiba, né? Mas eu sou de uma cidade também de montanha, que é em Petrópolis, na região serrana. Então eu fui muito criada em Cachoeira, Rio. Eu amo, gosto muito de acampar, fazer trilha. Na novela, os campos gerais paranaenses viraram a casa de Adão, Eva e os filhos. É aqui que, logo no segundo capítulo da trama, se passa a famosa passagem bíblica da oferta feita por Abel e Caim a Deus. Uma tentativa de voltar ao paraíso. E agora? A gente... A gente espera. Quanto tempo? Deus aceitou um dos presentes, Caim. Mas, como bem sabemos, o desfecho foi trágico. O que eu fiz, Gerardo? Por que só o presente do meu irmão tem valor? O primeiro assassinato da história da humanidade foi por ciúmes entre irmãos. Você fez isso. Você fez isso para chamar a atenção. Como sempre. Mas isso acaba aqui. Entre os mais de 355 mil moradores de Ponta Grossa, muitos não conhecem pessoalmente essas paisagens que os rodeiam. E a novela que emociona também instiga. Significa que Ponta Grossa está no cenário nacional, né? Para essas coisas e outras mais, né? Que pode vir no futuro, né? Nunca fui. Tenho muita vontade de ir, mas nunca fui. Mas pretendo ir. Com certeza. Mas não pense que é só em Ponta Grossa que a novela virou assunto pelas ruas, não. Na época das gravações, o hotel em que a Alexandra trabalha hospedou parte do elenco da Record. E desde que as cenas começaram a ir ao ar, ela tem visto outro tipo de hóspede aparecer por aqui. A gente já começou a sentir esse impacto, né? As imagens da novela são maravilhosas, né? A gente está acompanhando justamente por isso, por ser em Ponta Grossa, né? Uma novela tão bonita. E a gente já começou a sentir essa diferença com o perfil do nosso turista. Nós recebemos muito turista de negócios aqui no hotel. E agora a gente está recebendo também, além do de negócios, o turista de passeio. Que ele vê as imagens de Ponta Grossa na novela, vê na TV e pergunta, onde será que é? E acaba vindo pra cá visitar. E seja em busca de cenários dignos dos contos bíblicos. Ou simplesmente em busca de aventura e momentos memoráveis ao ar livre. Opções são o que não faltam nos campos gerais do Paraná, não é mesmo? E você também quer visitar essas belezas naturais do nosso estado? Então aponte o seu celular pra esse QR Code que está aparecendo aí no canto da sua tela. Você cai direto no nosso portal RIC+, e lá você vai encontrar um roteiro prontinho. Com endereço, valores e também sugestões de hospedagem. Gostou da nossa série de reportagens? Então não perde o capítulo de hoje da novela Gênesis. É coladinho com o Jornal da Record.